Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de Coelhinha da Páscoa, porque eu trago uma make inspirada na Páscoa para vocês. É uma make um pouquinho mais elaborada, diferente do que eu já tenho trazido aqui no canal. Então, eu já adianto pedindo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, não esquece de ativar o sininho de notificação e espero que vocês curtam. Vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.